São 11 horas e 20 minutos e está no ar o programa da comunidade com muitas notícias na sua televisão. Não perca a hora, Dona Aurora. Agora vamos falar de coisa boa para você, nosso telespectador. As empresas de táxis estão sempre inovando. No dia 1º de fevereiro, a empresa Golfinho lançou um aplicativo para facilitar a vida dos clientes. Eu estou recebendo aqui o diretor-presidente Marcelo Nede. Bom dia, querido, tudo bem? Bom dia a todos os telespectadores. Estamos inovando esse ano com a inovação do aplicativo, com os valores fixos. Todas as corridas vão ser utilizadas pelo aplicativo, vai ter um desconto de 20% até 30% de desconto no nosso aplicativo. Você pode baixar pela plataforma iOS ou Android. Olha que bacana. A empresa, ela atende a todas as zonas de Manaus? Estamos com 35 pontos, estrategicamente, em todas as zonas da cidade de Manaus, para atender o cliente com segurança, conforto e eficiência. E esse aplicativo também, telespectador, é bem bacana para você que utiliza esse transporte todos os dias, para você que vai no trabalho, para você que precisa também, para mandar suas crianças para ir para a escola também. Aí você pode baixar o aplicativo e ter esses descontos especiais. É um preço fixo, não é um preço diferenciado. É um sem cobrança de taxa de cancelamento também, né? Vamos falar para eles aí. Sem cobrança de taxa de cancelamento, não há cobrança de tarifa dinâmica e temos também a exclusividade, o cliente com compromisso, atrasado, a trafegar na faixa azul. Olha, que bacana. Facilidade e comodidade também, para você não perder o seu momento de trabalho, o seu momento de lazer. E principalmente agora, presidente, com relação às bandas, ao carnaval, né? Que estamos aí na semana do carnaval e você que bebe, por favor, né? Baixe o aplicativo e peça o seu transporte, nada de estar dirigindo bêbado por aí, né? Isso, até porque a lei seca está aí, né? Está pegando pesado, vai de segurança, vai de conforto, com a Golfinho Rádio Táxi, 35 pontos na cidade toda para atender com segurança. Bacana. E é fácil o aplicativo ser baixado no celular? É fácil, você pode ir lá na loja, está disponível na loja do Play Store, tanto faz para a plataforma iOS ou Android. É bem facinho, é só ir lá em Manaus, Rádio Táxi, Golfinho e baixar o aplicativo. E desde 2015, o senhor estava falando para mim, não é? E agora, nesse ano, que deu uma aprimorada, né? Para vocês investirem mais em relação a esse aplicativo. E quantos downloads já foram feitos desse aplicativo? Mais de 10 mil downloads já foram feitos do nosso aplicativo. Graças a Deus, está tendo uma boa aceitação pela cidade de Manaus. Olha, que bacana, notícia ótima para você que precisa do transporte, precisa ter aquele desconto. Quem não quer ter desconto, hein, presidente? Todos os dias, né? Claro, com certeza. Todos os dias, né? Conforto, segurança, tudo isso você encontra com a Golfinho. Então, você tem o seu celular, você tem o seu tablet aí, então dá uma baixada aí. Está nos aplicativos, nas redes sociais também, para você ter esse aplicativo em mãos, você que vai precisar. Estamos falando de carnaval, é uma semana de muita atenção para você que vai curtir o carnaval. Então, baixa aí o aplicativo e peça já uma corrida o seu carro aí com segurança e conforto, né, presidente? Com certeza. Agradeço a todos vocês aí pela oportunidade e somos parceiros também do Grupo em Tempo. Isso. Me diga uma coisa, há quanto tempo existe a empresa Golfinho? Há quantos anos? Há 17 anos. Há 17 anos, né? Na cidade de Manaus, prestando relevantes serviços à sociedade. Olha que bacana. E você também pode ligar no 21 29 8000. 21 29 8000 e pedir sua corrida, não é? Também fazemos convênios com empresas, associações e cooperativas também. Faturamento mensal ou quinzenal. Bacana. Presidente, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no programa da comunidade, dando essa informação importantíssima, né? Uma informação importante para você que precisa deste serviço. Agora, Márcia, tem um recadinho bem bacana para você, Márcia. Bem, chegou a hora da gente falar de denúncia. São 11 horas e 24 minutos. Você que está aí do outro lado, fica ligado porque chegou a hora da gente falar de comunidade. E a denúncia hoje é buraqueira, esgoto a céu aberto e uma série de outras reclamações dos moradores lá do Vale do Sinai, na zona norte da cidade. A gente vai acompanhar tudo isso na reportagem da Priscila Gama. Seu Francimar perdeu as contas do quanto gastou em manutenção do carro para andar nas ruas esburacadas do bairro. Eu transitava com o carro aqui, muito buraco, já quebrou bandeja do carro, amortecedor dá problema, entendeu? Que é muito buraco, muito mesmo. Está quase intrafegável. Segundo moradores, várias ruas do Vale do Sinai estão nessas condições. A Rua A é uma delas. Cansado de esperar, seu André tapou os buracos e refez a calçada. O problema é que a cratera voltou a aparecer. Eu já tive que gastar, né, cimento, concreto e agentei essa calçada que estava grande a espessura, entendeu? Sabe quanto tempo vai durar? Não, não sei porque está se rompendo. Cada vez que chove mais, aí vai se rompendo novamente. Outra reclamação de quem mora aqui no Vale do Sinai são os bueiros sem tampa. Este aqui, por exemplo, dá acesso ao igarapé. Por causa do perigo, Dona Jelifer não deixa os filhos saírem de casa sozinhos. O meu medo é por causa do igarapé, dos bueiros que é aberto, né? Aí, medo deles caírem porque o bueiro que tem ali para a rua de trás, ele dá acesso ao igarapé. Os moradores entraram em contato com a Semif, mas até agora não foram atendidos. Não, não foram atendidos. Segundo a resposta que a Semif está mandando aqui para a gente, diz que a demanda foi repassada ao chefe do Distrito de Obras da área, que vai verificar a situação da via, a fim de fazer um levantamento das necessidades da mesma para que o serviço seja executado. Aquela resposta genérica, né? E eu falei uma dica importante, uma dica bacana, essa é a dica para vocês da Secretaria. Essa é uma dica maravilhosa, né? Atender a população, né? Atender a população. Se eu falei isso, é porque eu estou falando com vocês aí da Secretaria, né? Para vocês verem a necessidade das pessoas. Olha aí, isso é condição de rua? Não, não é condição de rua. Isso aí nem rali serve, porque rali tem a terra batida, né? É, o carro, né? E aí não tem condição de rua. E é feito com organização para que o percurso seja feito com segurança, para que o percurso seja cumprido com segurança. Isso aqui é uma falta de respeito com os moradores ali do Vale do Sinai. E sabe o que sempre me dói? Eu sempre faço ressalva aqui quando a gente comenta, é quando o morador diz que tem que tirar o dinheiro do bolso para fazer um serviço que é público. Quando o morador tem que tirar o dinheiro do bolso para poder corrigir um problema que é do poder público. E o poder público tem o dinheiro dos nossos impostos para fazer esse serviço. Então eu não preciso pagar o imposto e ainda ter que pegar o meu dinheiro... Tirar dinheiro e investir e... No serviço que é para o poder público que já recebeu o dinheiro do meu imposto fazer. É, e uma outra coisa importante nesse caso aí também, nessa situação dessa rua, que não é só os moradores que são prejudicados, não. Sabe quem é prejudicado? Quem tem veículos. Isso, suspensão. Eu tenho certeza absoluta que você que mora nessa rua aí, a cada seis meses tem que fazer uma suspensão do seu carro, viu? Porque não consegue trafegar aí, não. Não consegue. Esses buracos aí, acabar com o carro. Eu sempre digo isso e vou repetir. Porque enquanto a gente trouxer a denúncia de comunidade, de infraestrutura, eu vou repetir. O problema da infraestrutura não é só a beleza do local. Ah, a rua tá feia, a rua tá com buraco, a rua tá com água empoçada. Não é. O problema de uma rua esburacada é o que acarreta e se desdobra a partir desse problema. Viatura da polícia passa como aí em alta velocidade perseguindo um bandido? Ou perseguindo um suspeito? O carro do SAMU, a viatura do SAMU, que a gente chama de viatura, né? O carro do SAMU, de serviço de atendimento de urgência e emergência, passa como por aí? Então a gente vê que a população, por causa de um problema de infraestrutura, acaba sendo prejudicada em outros serviços essenciais para a manutenção da vida. Essenciais para a manutenção da vida. Além da falta de dignidade e além, é claro, das doenças oportunistas que acabam aparecendo por causa desse esgoto, desse lixo a céu aberto. A gente está vendo cachorros aí comendo lixo. A gente sabe que esse lixo a céu aberto acaba proliferando uma série de outras doenças. E a gente vê a população sofrendo, por causa de um problema de infraestrutura, uma série de outros problemas que se desdobram a partir daí. Então, isso não é dignidade. Isso aqui não é justo com a população. Principalmente a população que paga seus impostos, que paga IPTU agora no início do ano, né? A gente pagando IPTU, né? E muito. E óbvio que a gente está fazendo a referência do IPTU, porque é o momento que se paga IPTU, porque está todo mundo recebendo seus carnezinhos. Isso. Já recebeu o seu? É, a gente já recebeu. Eu também já recebi o meu. Porque a gente não tem que pagar o IPTU, obviamente, é um dinheiro. Todos os dinheiros dos impostos, ele vai para o fundo. E a partir daí, é distribuído conforme determina a nossa Constituição Federal. Mas são impostos absurdos. Dos 12 meses, 4, 4 vão para impostos. Então, não é justo que a população, com os 8 meses que sobram, ter que pagar uma educação melhor, uma aulinha de inglês, ter que ter o lazer, ter que ter uma série de outras despesas para ter dignidade, para ter uma vida digna, uma vida mais confortável. É injusto, viu, Emerson? É isso mesmo, Márcia. Mudando de assunto, vou falar para vocês, amanhã não vamos ter o quadro na minha casa agora. Vamos voltar na sexta-feira, né? E eu vou levar muitos prêmios da Loja Variedade Salmo 91 para você. O bairro escolhido foi o São Jorge, na zona oeste de Manaus. Então, atenção, São Jorge, fica ligado que na sexta-feira eu e a equipe do quadro na minha casa agora vamos levar os prêmios e muita alegria aí para a sua casa. E amanhã, né, que seria o quadro, eu estarei lá na Cidade de Deus, na Loja Variedade Salmo 91. Eu sempre digo, vem me ver, dá uma passadinha lá na Loja Variedade Salmo 91, estarei ao vivo lá com muitas novidades e ofertas e promoções. Olha, essas são os telespectadores, são os telespectadores, olha aí as crianças recebendo o carinho das pessoas, levando os prêmios da Loja Variedade Salmo 91. Isso não é nem a metade, gente, das pessoas que já ganharam aqui no programa da comunidade. Todas as zonas de Manaus recebendo aí a equipe do programa agora, no quadro, na minha casa agora. São famílias, são, olha, é um carinho enorme que eu recebo quando chego na casa das pessoas, são convidado para almoçar, olha aí a senhorinha lá do mutirão, essa senhorinha lá do mutirão, né, crianças, né, a criança faz a festa quando eu chego nos bairros e aí na sexta-feira eu estarei no quadro Na Minha Casa Agora. Um beijo a todos vocês que já ganharam e um beijo a você que está me assistindo, quem sabe não é você que vai ganhar os prêmios da Loja Variedade Salmo 91. E eu quero uma receita para perder medidas, é isso mesmo. Quem não quer, né, gente? Quem não pensa em emagrecer, ficar magrinho, fininho, né? A Márcia tem um recadinho muito bacana para você. Márcia, eu também quero emagrecer. Dá esse recado para a gente? Deixa comigo, Emerson. Olha só, gente, você que tem do outro lado, quer perder peso e medidas sem sofrimento, a solução é essa aqui, olha, Lipomax Plus e Lipomax Shake. Tá aqui, olha, dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu já fiz todos os tipos de dietas malucas para tentar emagrecer e nada. Até que uma amiga apareceu super magra me dizendo que estava tomando Lipomax Shake e comprimido e falou para eu experimentar. E deu super certo! Eu consegui emagrecer, chegar no peso que eu queria e agora estou só mantendo. Lipomax é ótimo e me ajuda demais. Viu? Lipomax Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. E Lipomax Shake é super prático. Ele vem assim, olha, em sachê e já tem leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake. A receita para você perder peso. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil e agora, se lhe oferecerem outro produto, para, para, para tudo. Se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Diga não. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Emerson, é contigo. É comigo mesmo. Agora lá vem ela. Chega, chegando. Chegou chegando. Olha ela. Tudo bem, querida? Quanto tempo, né? Tudo bem, é quanto tempo. Estava ali, concentrada, falando de emagrecimento. Dando essa dica importante, né? E tu queres, né? Eu quero, quero ficar mais magro, viu? Nossa Senhora, vai ficar só o paletol, bichinho. Vamos para o intervalo? 11 horas e 34 minutos. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes para a Operação Alfeu, que foi declarada na manhã de hoje. Deflagrada, né? Que foi deflagrada na manhã de hoje contra o furto de combustível no Amazonas. O maior do Amazonas já registrado. Gerando um prejuízo aí de mais de 2 bilhões de reais. É isso mesmo. Isso é notícia aqui no programa da comunidade. É já já, não sai daí não.